E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft pra vocês E pessoal, hoje eu tô aqui pela primeira vez em um servidor de Dragon Block C Cara, eu nunca joguei um servidor de Dragon Block C E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Goten todo misturado E o que que é isso, mano? É o modo do Atai, mano Nossa, velho, que top, velho Então aqui hoje galera, tem um servidor de Nation Deve ser Nation Que cara, é muito top mesmo Você curte o servidor, mano? Cara, eu acho que esse é o melhor servidor de Dragon Ball Tipo, sério? Do mundo, do universo, né mano? Tipo, é muito top, cara Não tem nada de lag, galera, é muito fera mesmo Vem jogar comigo, o mal de pé que tá na descrição pra vocês baixarem E jogar comigo, fechou? É muito fera mesmo E o IP nem precisa, né Goten? Que só você entrar no launcher que já tem o IP lá, né mano? É mano, baixa o mod de pé que não é que já era, cara Aliás, eu já gravei até vídeo aqui Porque eu gosto muito desse servidor Olha o que eu vou fazer Ó, ó, ó Uia Eu tenho transformação Ah é? Posso te mostrar qual que eu tenho aqui? Eu pedi pra ser essa transformação Porque eu quero um dia ser assim, né cara? Tipo, só pra mostrar pra vocês, galera Pra ficar diferente Haha Ô louco, você quer ser Black Ball? Sim, só pra mostrar, tipo, em vídeo Porque todo vídeo de Dragon Ball eu sou azul, né? Sou light Então hoje aqui, nesse vídeo É, é mó chato, né? Eu quis ser Black É, porque toda hora a mesma coisa é chato Galera, seguinte Dá muito joinha nesse vídeo Se vocês querem uma série aqui no servidor Vai ser muito épico, de verdade E então é o seguinte Ô Goten Como você conseguiu esse modo? Esse modo Gatai? É Eu digitei barra modos, cara Se você conseguir digitar alguma coisa Daí a gente é barra modos aí Barra modos É, eu tô sem modos Eu tenho que comprar lá no site Tem um cupom Galera, eu vou deixar pra vocês um cupom aí, cara Na descrição que vocês conseguem pegar os modos, velho Lá na loja do site, demorou? Na loja do servidor Muito fera mesmo Então é isso Ô Goten Seguinte, cara Eu tô aqui com o meu Rosé 2 E eu tenho uma pergunta pra você Esses players que estão vindo aqui A gente pode matar eles? Cara, eu acho que nessa área aqui pode, mano Não sei, velho Quer brincar? Quer brincar aqui? Você e eu não gostaria de conversar Ih, bateu no cara Tô reb... Ah, gotei! Gindo! Gindo! Não, eu não vou ajudar não, hein Acho que não morre Acho que aqui é safe zone Acho que aqui é safe zone Aqui é safe zone Você tá saiedinho? Só saiedinho? Eu sou nem saiedinho, cara Não tem coisa que farme já não Acho que aqui é safe zone Me bate, me bate Me bate Ah, safe zone Safe zone Ah, vem Sortudo! Ô, de bicho que tapei tudo, hein, mano Bom, chega... Que isso? Acabei com ele Quem que era? É o... Napa É o Napa Calma Ah, tem permissão com ele? Aham Deseja ir para o segundo andar? Vamos Já peguei já Pô, tô aqui Uai, eu vou ter que tpa pra você Você não consegue vir? É só você clicar no negócio Ai! Caraca, velho Tem um soldado Tá tudo aqui me batendo Pera aí que eu tenho Já aceito Calma aí Eu tô... Vou chegar arrebentando Você vai chegar arrebentando? Demorou, demorou Calma aí Boa Boa, matei Tá, vou aceitar essa tpa Tpa sept Veio? Boa Nossa, os caras são muito fracos Sim, são muito fracos Cheguei Soldado do Babidi, bora Ô, bate em mim não Ah, eles são fraquinhos Bora Nossa, espada aqui é muito top, velho É a espada do Goku Black Sério? Espada do julgamento Aham Que fera Gostei dela, hein, galera Curti ela pra caramba, velho Bom, é o seguinte Completei a missão E... Deixa eu ver o que eu faço Eu tenho que ir lá em cima no Babidi, né? Provável, cara Como é que é o Warp daqui, Pedro? Oi? Como é que é o Warp pra descer aqui embaixo? Ah, é só você clicar nesse negócio aqui, ó Você clica nele E clica complete Que foi o meu caso E eu ganhei aqui Algum dinheirinho Ganhei... Que que é isso? Ô, eu tô lutando com outro bichão Aonde? Eu fui mandado pra uma missão diferente, cara Ai, droga Ah, Pupui Como você foi? Eu cliquei na bola lá Sem querer E me meti em algumas coisas Acabei vindo pra cá Tá, tô aqui no Pupui também Tem que matar ele Acabou com ele Carquilha a vida inteira nesse bicho Boa, matei Ah... Ó, dropou carne de dinossauro, velho Boa E dinheiro Muito bom E dinheiro GG Pupui, matamos o Pupui Você gosta do Pupui? Não, feio Feinho Bora, vamos que vamos então Ó, é outro É o Yakun Que isso? É o Yakun Ele tem que ter tudo escuro É verdade No anime ele tem que ter tudo escuro Matei Já? Eu tenho Eu sou... Hoje eu sou black, né, mano? Não, 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 Pedro Você tá mudando de time, ó Não, não tô mudando de time, não Só tô brincando aqui, entendeu, cara? Ah, tá Então beleza Olha só, Pedro Agora é outro cara Que que é Calma Mano, eu tô todo cego, velho Nossa, meu blind Eu não tô chegando a nada, calma Eu sou tipo um saídinho cego É por aquele bichão lá Feio Caraca, calma Cadê ele? Cheguei Aqui Ah, é um inscrito aqui Ah, é o Daburá, mano Ele matou E aí, irmão? Vai matar esse cara? Não, o Daburá já levanta Já levanta Quer matar esse cara, não? Vamos tentar Tentar Ele tem a skin de um caveirão, né? Olha 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 o Daburá Deixa eu matar ele É o Daburá É meu Que isso? Ele é muito forte Ele é? Sim Vou jogar Calma Cara, é muito chato, velho Eu mato Pera Vai lá, vai lá Ah Daburá, seu chato Mano, compensa eu bater só com a espada, né? A espada dá muito mais dano Bora 12 mil mais A minha está muito ruim, velho Calma, cadê ele? Aqui Matei Oh, meu Deus Boa Deixa eu vir aqui E complete Boa Agora tem que matar o Majin Vegeta, eu acho Ah, na hora que o Goku luta com o Majin Vegeta Olha a musiquinha de fundo Caraca, eu vou ativar o som Mas olha a musiquinha Mas aqui está copyright, né? Bora Não, não dá Essa daí não dá Não? Não Tá, é difícil pegar o Majin Vegeta aqui, né? Pra essa minha Na porrada Cara, ele é rápido, velho Ele é bem rápido Eu gostei de só estar olhando, né? Ah, eu não posso ajudar, né? Por quê? O que é isso? Ele é muito rápido, gente Ele sobe num vidro É, tipo, ele é muito louco O que que está acontecendo aqui? Mano, que da hora jogar esse verdureiro de Dragon Block O Majin, né? Ele ganha muito mais poder, né, Pedro? É, verdade Eu nunca tive Majin no Dragon Block pra ver Por isso que eu estou de rosê, galera Não é porque eu estou abandonando meu time É porque eu estou vendo como que é as coisas na vida de vocês, entendeu? Cadê esse demônio? Cara, o Black é... Nossa, eu não posso te ajudar porque senão eu vou te acertar Calma, relaxa Eu estou tentando achar ele Vai estar difícil, calma E aí, irmão? Acertei, boa Boa, Goten Ele é muito rápido Que isso? Nossa, eu consigo atacar Corre, Goten Cadê ele? Pera Aqui Ele quebrou meu peitoral Eu vou tentar dar barra morta aqui, Pedro Tá, beleza Mola do Gatai Cadê, 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 cadê E aí, Vegito Mano, se alguém matar o Vegito eu vou ficar muito atingido Porque demora muito Cara, ele está recuperando vida, Pedro Mano, é muito difícil matar ele, Goten Pedro, marca ele com o Z, pô! Eu tô sem o Z. Ah, não. Qsense? Sim, tô sem o Qsense, putz. Nossa, agora era a hora que não precisaram o Qsense, velho. Nossa, agora é um Qsense gostoso agora, né, cara? Vai ser tão bom. Se eu não dar um ball, os caras são muito rápido. Ô, acabaram com ele! Tá, será que eu completei a missão? Deixa eu ver. Ah, tomara que completei. Onde completo será? Ponto Xenoverse, será? Não, aqui ó, clica somente se houver um vídeo. Completei, completei. Tá, eu preciso, eu preciso, tipo, completar a missão. Onde que eu vou aqui, será? Cara, deve ser com o próprio Vegeta, né? Será que é nele mesmo? Provavelmente deve ser nele mesmo. É, eu até tirei essa música. Aí ó, cara, aí ó. Não dá nem pra clicar no Vegeta. É, acho que não é com ele, não. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Ponto Xenoverse. Ô, ele me deu o olho, me deu o Q. Ô! Ô, Logoten! Bobei, tava dormindo aqui. Ô, Logoten! Mano, é o seguinte, velho. Tipo, eu tenho que completar a missão, só que eu não sei onde que eu vou. Será que eu dou um barro arp babidi de volta? Que isso? Você é fora, Demônio? Provável, provável. Aperta E, Pedro, tá vendo ali no seu, tem um papelzinho no E? Tem, tem que ir lá no babidi quest, eu acho. É? Beleza. Então tá, barra, o arp babidi. Boa, acho que eu tô aqui nele, vamos ver aqui, vamos ver se eu completo. Completei. Boa! Eita, eu tô com uma jimbu! Peraí, peraí, aceita a TPA. Tá, beleza. TPA, accept, não tá dando, calma. Era bom você ter Qsense, hein, mano. Nossa, era ótimo ter o Qsense, mas de boa, bora. A música, caramba, a música é muito legal. Deixa eu ver a música, deixa eu ver a música, calma, muito bom jogar esse verdor. Calma. É as músicas clássicas, né, velho? Que da hora a musiquinha. Ah, mas de boa é gordo, lerdo. É, melhor eu tá com tempo aqui com o que eu acredito. Bem de boa. Se quiser me ajudar batendo aqui, pode bater. Calma aí, tô crescendo o cabelo aqui, né? O cabelo não vai faltar não. Tá, deixa eu tirar a música, bora. Toma, 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 toma. Pessoal, dá muito like nesse vídeo, cara, gostei muito desse vídeo, cara. Vem jogar comigo, o IP da descrição. Cara, o que tem que jogar com a gente, mano. Sim, 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 sim. Se vocês curtem Dragon Box, sim. Vamos usar a espada, né? Oi? Tem que usar a espada, senão dá ruim. Dá ruim. Maginbu gordo. Legal, eu gostei, mais se batendo do que batendo no Maginbu. O nome do Maginbu é Maginbu gordo, mano. Sério? Tadinho, sofreu bullying. Sofreu bullying. Morre, Maginbu! Ah, mas ele é bem mais fácil que o Vegeta, sério. Bem mais fácil, bem mais fácil. O Vegeta não para quieto, velho, literalmente. O Gorda é lento aqui, ó. O Gordão é o Gordão aqui, ó. Fica tipo o frango, velho. Né? Tipo o Gordão. Calma, vai, Maginbu! Sai de mim, filho. Já era, Maginbu, já era, já era. Deixa eu matar ele, calma aí. Calma. Ah, mano. O mais legal é que, tipo, lembra muito o PVP, né, mano, isso aqui. Sim, eu acho mais da hora até que o Naruto, velho. Sim, eu também acho muito mais da hora, porque, tipo assim, velho, lembra muito se jogar tipo um PVP, tipo, sei lá, é da hora. Vamos com a galera. Calma, chama, tá? Ih, boa. Sim! Sim! Olha, ele drogou uma bolinha. Boa! O que que é o Gordão? Ah, não, carinha. Tá. Caiu quem, Pedro? Caiu quem não, mano. Não é vida que tem ainda, cara. Eu tenho que pegar as formas. Deixa eu ver, é com ele que eu completo? Não, não. Isso ali é a cara do Vegeta, mano. Eu tenho que completar, acho que... Deixa eu ver. Caraca, que medo! Mano, acho que eu tenho que completar ou com o Babidi mesmo, velho. O Babidi. Aperta no papelzinho ali pra você ver. Putz, agora é, acho que é aqui. Não é aqui não, peraí, quest. Ah, eu não matei o Madibu, foi você que matou. Eu? Aham. Aceita a TPA, aceita a TPA, aceita a TPA. TPA, Goten Gamer, aceitou? Boa. Sim! E aí, Gordão? Vou ter que voltar aqui, cara, te matar de novo. Ah, é um chato, né, velho? Então vamos pros caras deixarem eu. Os caras estão matando. Às vezes não foi nem um Goten, foi tipo os caras que acharam que estavam ajudando. Eu acho que foi esse cara aí mesmo, né? Aqui o Gordão aqui, ó, cheguei. Tipo, pode espancar ele agora, na hora que tiver acabando, deixa o Corrito. Vou ajudar, peraí. Demora, eu tô aqui contra o Madibu Godu. Galera, deixa muito like nesse vídeo, cara. Que top esse servidor, velho. Eu tô amando jogar aqui, cara. Nossa, achei da hora mesmo, velho. Tá, o Madibu. Nossa, ele é muito... Cara, esse Madibu aguenta até o Rosé, mano. Não é? Tipo, fortão, né, mano? Ah, Rosé também não é tão forte, né, mano? Ah, Rosé é forte, velho. Não é, não. Respeito o Rosé, mano. Só tô de Rosé pra ser diferente, mas se a galera quiser vídeo, tipo, nesse servidor, eu vou fazer, tipo, de Bluff. Duvido. Blue é puro, Goten. Blue é top, irmão. É, você gosta de coisa pura? Sim, sim. Por exemplo, você como comida só arroz puro? Não, irmão. Não. Mas é totalmente diferente, né, mano? Nossa, tem um delayzinho pra tomar senzu. Nossa, eu sabia que... Sabe uma coisa que eu tô aparecendo? Hã? O time lá é cheio de senzu. Ah, lá. O cara tá pagando disso. Ataque, ataque direto. Vai, fica de boa que eu vou matar o bicho aqui, relaxa. Não vou bater mais nele não, hein? Tá, deixa eu bater no gordão. Vai, gordácio! Duro que o meu e-samino acaba muito rápido, galera. Sério? A minha tá mó boa aqui, velho. Também tô espancando. Vai, Pedrão! Matei. Boa, Pedro! Parece que eu não matei. Deixa eu ver. Matei! O que foi? Será que eu não me sinto esse negócio em rosa aí, não? Então, mano... É pele madinha. Acho que não. Acho que não, é. Calma. E agora? Agora a gente vem aqui no Vegeta e completa. Boa, ganhei moeda, ganhei umas coisinhas. Deixa eu ver aqui na quest aqui. Acabou mais quest. GG. Consegui, meu Gotei. Muito fera. Mas, galera, seguinte, velho. Esse foi o vídeo aqui de DragonBlock C on, né? Tipo, mais ou menos isso, que é um servidor de DragonBlock C. Espero que você tenha curtido. Dá um joinha. O canal do Gotei está na descrição. E na descrição tem o modpack do servidor, juntamente com o IP. Cara, é muito simples você entrar. Muito top. E é isso aí. Tamo junto. Dá um tchau, Gotei. Tchau. Falou, pessoal. Tamo junto. Falouzinho. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.